Muito bem-vindos ao canal Pensador Cristão, eu sou o palestrante escritor José Aparecido e no vídeo de hoje eu gostaria de estar falando sobre o tema Como se livrar de teias emocionais e viver uma vida melhor Filipenses 4, 8, a palavra de Deus nos diz assim Quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai Vivemos dias emblemáticos, dias difíceis, onde mais do que nunca as teias emocionais estão a nos enredar de toda maneira Nós estamos nesse exato momento, no mês de junho de 2020, quando estamos atravessando uma situação que eu quero tomá-la como uma figura Então, é uma pandemia, é uma situação grave, alguns países enfrentaram um momento muito difícil, com muitas mortes Infelizmente, no Brasil também temos tido um quadro considerável de mortes Não somente por conta do Covid-19, mas tem muitas outras causas mortes no Brasil neste momento Mas a atenção maior está naturalmente para o Covid-19 Um momento como esse, onde na vida pessoal, familiar, financeira, empresarial, material Em relação à política, à saúde, às igrejas, às pessoas Tudo fica bastante conturbado As pessoas estão em busca de notícias Algumas notícias são dadas de uma forma que informa as pessoas Outras notícias chegam a nós na maneira que nos assusta e nos assombra Algumas pessoas trazem para nós uma informação Outras pessoas trazem uma desinformação As informações são dadas e, de repente, elas são mudadas As coisas iam ser de uma maneira e, de repente, são de outra Você sai para resolver um problema, daqui a pouco você volta com dois A nossa vida financeira foi totalmente remodelada Porque os nossos ganhos naturalmente diminuíram E de alguns, não diminuíram Acabaram, zeraram, estão vivendo cada um à sua maneira Um certo amigo, de vez em quando, me pergunta como vai as coisas Eu não digo para ele como vai as coisas Porque eu vou tentar resolver as minhas coisas da minha maneira E tentar resolver os meus problemas É um momento que a gente não tem uma novidade alviçareira Para contar para alguém no que diz respeito a este momento E cada um vai se virar da forma que pode no momento em que está vivendo E o que eu estou falando aqui é das teias emocionais No meio de uma situação dessa Ou no meio do enfrentamento de qualquer outro tipo de problema É muito natural nós ficarmos presos Nós ficarmos enredados a teias emocionais Nós é ficarmos presos a angústias Presos ao medo Presos ao pavor Presos ao terror psicológico Presos à improdutividade Presos à inércia Presos ao medo de se contaminar Presos ao medo de morrer Presos ao medo de estar contaminado Presos ao medo de ser contaminado por alguém Presos ao medo de contaminar alguém Enfim, eu conheço pessoas que não tem uma idade de risco E eu sei que a pandemia não está poupando e marcando idades Mas tem pessoas que estão assombradas Mesmo sem estar enfrentando problema nenhum Mas as teias emocionais Elas não afetam a nossa vida Apenas em relação ao momento de pandemia que nós estamos vivendo As teias emocionais Elas podem nos atrapalhar na nossa vida sentimental Na nossa vida conjugal Na vida familiar Na vida material Na vida espiritual Na vida social Na vida intelectual Na vida em todos os sentidos E você e eu precisamos Precisamos a cada dia Se livrar dessas teias emocionais O versículo que eu acabei de citar Ele dá-nos um caminho para iniciar essa jornada Em se livrar de uma vez por todas dessas amarras Então ele diz Quanto ao mais Tudo o que é amável Então qualquer coisa que alguém apresentar a você Veja se aquilo está pautado no amor No amor Amor a Deus Amor ao próximo E amor a você Tudo o que é puro Puro Então observe Se aquilo que está chegando aos teus ouvidos Diante dos seus olhos Que alguém está falando para você Ou que você está falando para alguém Se é algo verdadeiro Também veja se é honesto Se é algo honesto Veja se é algo de boa fama E aí se há alguma virtude Se há algum louvor Nisso pensai Então a minha dica de hoje é Ocupe o teu pensamento com coisas que procedem Ocupe o teu pensamento com coisas que agregam valores A sua vida Ocupe o teu pensamento com coisas que te fazem bem Que faz bem as pessoas a sua volta E que faz você sentir bem Procure pautar e fortalecer a sua mente Alimentar a sua mente Com coisas que te agregam, te acrescentam e te fazem sentir bem Assim fazendo você vai se livrar das teias emocionais Que podem te prender e te impedir De alcançar grandes objetivos Eu sou o palestrante escritor José Aparecido Este é o canal Pensador Cristão Desde já convido você a se inscrever no canal Compartilhar este vídeo Deixar o seu comentário E o seu joinha Que ajuda muito a fortalecer este canal Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo